Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E mano, hoje eu não tô sozinho, tô aqui com o Stux E aí gente, tudo tranquilo, beleza? E estou aqui também com a Jota E aí Zostop, aqui é a Jota E mano, é o seguinte, vamos jogar hoje um Bad Wars em time de 3 Então mano, deixa muito like, sei que vocês curtem Bad Wars, Rush e tal, tudo mais aqui no Hypixel em time de 3 Então eu quero muito like nesse vídeo, bora tentar 5 mil O canal do Stux do Jota tá na descrição E também na descrição tem meu Instagram, me segue, é muito importante pra você ver minhas fotos, meus stories e tudo mais E outra coisa galera, tem meu canal da Stream Crash, onde eu faço live stream E também, mano, se inscreve no meu canal porque sai 3 vídeos todos os dias 1h30 da tarde, 7h da noite, 9h da noite, ativa o sininho pra não perder meu vídeo E vocês estão preparados aí, mano, pra jogar um Bad Wars? Preparado pro que 10 e é, mano Meu Deus do céu Então, vamos que vamos galera, time de 3 Aí vamos nós, os 3 mosquiteiros, fui! Beleza galera, mano, vai começar aqui o nosso Mega Bad Wars Porque a gente só quer Mega Pera, 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 para parar de gritar Oh, tem megas, megas aqui, mano Mano, o Mega lindo que eu sou Mega, 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 drop, drop, bichinho Toy Stucks, ó, dropeu um bloco pra ser diferente Nossa, um bloco bem diferenciado, esse eu gostei, achei Você nunca viu ele no Minecraft, né mano? Nunca vi Pera, quantos anos você tem, mano? Fala pra galera Eu tenho 42 Caraca, não, com essa barba tá parecendo mesmo uns 45 Não, com essa barba aí tá parecendo um mendigo, mano Por favor, vai tomar um banho Nossa, vai tomar um banho Eu pensei que parava por ali, né Mas ele continuou Stux, você vai deixar, mano? Tem mais, você quer? Tem mais, você quer? Ó, o cara teletransportou pra cá Ó, Jota, tu não tá vendo esse cara aqui? Ele sumiu? Poxa, vocês estão malucos, mano O Stux tá... Nossa, ele tá usufruindo de umas paradas diferentes, eu acho Né, mano? Ó, Jota, pega a diamante aí Traz aqui, já vamos colocar a proteção na armadura Galera, juro, não esquece do gostei nesse vídeo Porque é muito importante Mano, o cara não tá colocando... Ô, Pedro, 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 Pedro Na moral, eu sei que você tá falando um negócio importante pro pessoal aí Mas você não acha o Stux muito bonito? Vai, eu vou ficar... Eu vou ter que concordar nesse daí Bonitinho Eu diria arrumado, mas nem arrumado É, arrumado não é por causa da barba, mano Barba, eu chamaria isso aí de... Não, não é Sabe que ele falou que ele vai fazer essa barba? Ele vai deixar ela bonitinha? Eu duvido, mano, eu duvido Eu pago um milhão de reais pra ele fazer essa barba Mentira, paga minha dívida no Itaú Isso é um milhão Isso é um pouco de dívida mesmo Quanto você deve no Itaú? Vai, explana Quer que eu fale mesmo? Fala Eu devo uns... 4 mil lá Nossa! Mas eu vou pagar, amanhã eu pago Amanhã, nossa Ele vai receber o pagamento, seu... Não, eu vou quitar, eu vou quitar Amanhã eu quito Caraca Vou dar-se à vista, mano Caraca, primeira vez, mano Que ele vai pagar uma coisa Ele tá feliz O senhor Pedro me ensinou a ser rico assim Que nem ele Ele ensinou Coitado de mim Ô, Jota, eu sei que tem quanto Dima aí, mano Vamos colecionar Dima Mano, eu tenho bastante Dima Igual tá na minha conta bancária, mano Sabe quanto? Sabe quanto, hein? Ó, a gente tem um amigo aqui Agora que eu percebi Peraí, cadê o senhor Pedro? Tô aqui com você Galera, os azuis, os azuis Azuis, azul, azul Ei, meu, o... Tem um amarelo aqui, um amarelo aqui Nossa, tem um azul também Puts, que esguiu Nossa, ele... Matei os dois, azul Não, não matei Tá indo azul, tá indo azul, 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 galera Azul, galera Tô vendo, tô vendo Ai, meu Deus do céu Mas eu tô muito miado Miei, morre, morre Não Ah, mentira Matei, matei Ah, Stux, protege direito, mano É, mano Meu Deus É que vocês tão pegando ferro, gente Olha, ele não coloca os negócios Ah, tá vindo, tá vindo de novo Tá vindo de novo Tá de novo mesmo Mano, eu vou... Ah, não, droga Tem que colocar endstone, né, ó, Jota Mano, não, mano O Stux, nossa, ele... Ah, lá, lá Vai tacar a TNT Ô, Stux, faz um cursinho aí, mano Pra prender, véi Relaxa O vidro, o vidro protege Tá, lá, pra baixo Meu Deus, chegou Chegou? É lá Chegou todo mundo Matei um Ó, outro, outro Matei Não Não Nossa, protege em cima Protege em cima Matei ele Protege em cima Rápido Protege, protege Compra mais Meu Deus, tá tenso Como a gente vai ganhar isso aqui, véi Deu, coloquei, coloquei Mano, fica aí a dúvida Como é que nós vamos ganhar isso aí Para de pegar ferro, na moral Para de pegar ferro Deixa eu pegar ferro aqui O cara metendo um ombro aqui em mim, mano Um ombro, nossa HG 2014 Ô, Jota Pega um Dima, mano Se você pegar um Dima Você vai salvar a minha vida Baú, baú Tá no baú Não, um Dima Eu sei que no baú Tão vindo, tão vindo Tão vindo, senhor Vai cair sozinho, mano Burro, mano Ai, o amarelo tá aqui Meu, ele tá com o negócio de ferro Tá de ferro Azul, tu vão quebrar Azul, azul Por que que os caras tão focando em nós, mano? Na moral, isso aí é tudo culpa do senhor Pedro, mano Nossa, matei o maluco Azul, azul Amarelo Meu Deus, galera Tá tecido, mano Como que ele vai ganhar isso aqui, velho? Não, para, mano Que isso Ô, que chato, cara Ainda bem que eu coloquei sharpens Por que que tu tá ficando tanto na gente, mano? Hey, man Como é que tu é nada? Poxa, cara Eu tô ficando chateado, mano O Stux tá títico Ô, compra madeira aí, mano Stux Eu vou ter que fazer tudo aqui, mano Pra proteger essa cama, mano Ó os caras, os caras Os caras do azul Na moral, por causa de umas pessoas aí Milhares de criancinhas vão ficar sem cama Neste Natal Ai Morri Tá indo aí Tá indo azul aí Tá indo azul aí Calma, calma, calma Calma Meu Deus Meu Deus Tá indo muito azul aí, juro Você jura? Não, você não jura, mano Tá indo por cima Mas como é que eu não matei? Mano, ele tá com um ente Relaxa, relaxa, relaxa Ah, é um ente Cara Mano, tem como alguém silenciar esse contatinho aí, mano? Ah, na moral, velho Na moral Vou fazer isso aí Desculpa Calma, galera Tá tenso Por que o pessoal tá focando na gente, mano? Porque nós é feio Cara, eu vou focar esse amarelo Você é feio, mano Galera, ele tá aqui Dá pra ajudar A Jota, pelo amor de Deus Que marido foi esse, mano? Não sei Gente, tô indo Ó, o azul tá me seguindo Eu tô com o diamante Eu não posso perder, mano Tá vindo, tá vindo, bicho Vem aqui Tá, tô voltando, tô voltando Tô voltando Vou perder o diamante Vem então, vem então Boa, Jota Babaca Nossa, velho Ô, vou colocar aquele bagulho Que regenera a vida aqui, mano Boa Boa, Rio Poo é uma bomba Rio, Rio Poo é bom Senão ferrou Tá vindo, tá vindo Mamais, mano Mamais Os caras vêm logo com o machadinho, mano Pra quebrar, tá ligado? A madeira Na ilha deles, mano Do azul? Do amarelo, tipo, lutando Não, o amarelo O azul tá ainda aí em vocês de novo Mano, o azul Pera aí, olha só Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Pedro, o azul Tá fracasso de... Não, sim, mano Mas eu tenho que você chegar lá, velho Eu vou chegar lá Você quer que eu chegue lá? Vai, vai, vai Chega Eu te dou um beijo Eu também Vai, tá Eu não morri pra... Eu não morri pra ele Mas eu morri sozinho Desse jeito você chega lá no void mesmo Galera, tá aqui Tá aqui o amarelo Tá aqui o amarelo Ih, ih Mata aí, Suks Matou? Matou Ó, fica na ilha Eu vou pegar a diamante Fica na ilha, fica na ilha Vai lá então, mano Tô aguardando aí Demorou Calma Mano, tá assim no estroço Mano, tá assim nisso Como que ele vai ganhar isso aqui? Ô, Suks Cuida aí, lei Tô indo no azul, mano Tô indo no azul O vermelho tá aqui O vermelho é nóis, mano É nóis Ah, é, mano Putz, velho Coloca coisa, Suks Ó, coloquei o P Iron Forge Mano, ó Tô chegando no azul E eles não tão aqui, mano Vai, vai, Jota Vai, vai, vai Ah, mano Tô indo no azul 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 Meu machado é ruim, mano Meu machado é ruim É horrível Pior que minha vida Nossa Que isso? Fui eu Mais do que isso? Mais do que isso? Ó, amarelo e eu Vai começar uma guerra aqui os três Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Nossa, o senhor Pedro É muito mago dos magos Olha ali Uh Que isso, senhor Pedro? Eu tô indo contigo Eu tô indo contigo A, Jota, fica aí Não, eu voltei, filho Foi pegadinha, mano Senhor Pedro é o melhor PVP do Brasil? Meu Deus, mano Eu jogo um Senhor Pedro conseguiu Tancar um time inteiro? Mano, por que que na moral Tipo, não tem um campeonato De PVP pra não ganhar dinheiro? Ai, ai, ai Calma aí Boa, calma Ó, alguém tem dois ouro? Não Tá zoando? Ó, os amarelo, gente O que que é isso? Não adianta Não adianta nada Não adianta nada Adiantou? Adiantou sim Não, o coisa não quebra, mano O vidro Minha espada, mano Bugou Gente, tem gente aqui Amarelo Azul e amarelo Quebrou aí, quebrou aí Sim, sim, sim Eu tô cuidando dele Tá todo mundo focando Mano, aqui, ó Quebrou o vidro aqui, Sucs Coloca aqui, mano Tá aqui, tá aqui Em cima, em cima O que que aconteceu com ele? Ele sumiu Nossa, velho, ele ferrou Ele tá Nossa, que isso? Ele não tá mechando Ele é muito hack, mano Ele é muito hack Ele tá com double jump Aqui, galera Tá vindo o amarelo de novo, velho Cara, como é que é possível, mano? Mano, calma Velho do céu Tá tenso Tá vindo de novo Aguenta aí, aguenta aí Amarelo vindo Azul também Segunda wave Como é que eu Como é que eu Mano, tá tenso, galera Pessoal do céu Deixa muito like, velho De verdade Cara, ou A gente não parou Por um segundo, tá, então, mano? A gente não parou Por um segundo Cuidado, cuidado, cuidado Tá vindo, tá vindo Tá vindo o bicho Tá vindo o bicho Mano, é de todos os lados Boa, Jota Um foi, um foi, um foi Não, não Tá invisível Aqui O azul invisível Mas quem foi o indivíduo? Vá O azul, cara Quem foi o indivíduo? Subiram, mano Tá aqui, tá aqui invisível Me ajuda Matei Não consigo, não consigo isso, cara Vamos focar o amarelo Tô indo ali Não, 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 gente Vamos ter ciência Vamos ter ciência da situação Fica aqui Ciência, ciência Ciência, ciência, vai Seu quadrado Seguinte, mano É o seguinte Nossa, tão vindo Pedro e Sucs Cara, eu tô ferrado Sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho? Eu vou dropar aqui no spawn Eu tenho, eu tenho Não, a Jota Morri, morri, morri Sai daí, pula, mano Pula Puta Galera, tá tenso Chegou, chegou Morri, quase Atrás, atrás Atrás, pulou Mano, eu tô com 21 kills Você tem noção que eu tô com 21 kills? Sim, é, mas não parou um segundo, né? Meu Deus, galera O cara é muito insuportável, mano Ó, tá aqui, tá aqui Tem, tem um aqui E eu achando que eu era insuportável, hein? Nossa, de verdade, mano Sabe o que eu tô achando? Que eles são inscritos, cara? Não é, não Será que não? Não Estucs disse que inscritos eram insuportáveis Morri Ah, me jogou no void Morri Meu Deus do céu Vou puxar pra outra Já vou puxar pra outra Não, 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 não Ah, é, tem o Estucs, né? Ah, eu vou destruir tudo Vai seco, vai seco Vai no amarelo O azul tá com obsidia, certeza Foi o azul que quebrou Não, não, a gente não foi Foi Galera, mano Eu tô com 22 kills, véi Como isso, mano? Tipo, mano Focaram muito, muito, muita gente, mano Como que ganha isso, véi? Eu fiquei com 10 kills Você não morreu assim, véi, juro Ô, Pedro Eu fiquei com 10 kills, mano Mano, eu fiquei com 22, 32 kills Quantos kills você ficou naquela partida? Você nem viu, né, Suks? Eu nem Mano, eu fiquei, tipo, com 22, o J10, 32 kills Mano, que isso, véi? É muita kill num Bad Wars, mano E os caras focou muito a gente, galera Meu Deus, bom, vai começar outra partida aqui Impossível ganhar Como que ganha isso, mano? Eu não sei Como ganha esse jogo, meu Deus Sendo bonito Ouro é pra mim, tá? Ouro é pra mim Ouro, pois, Tux Tux, coloca a endstone, mano Endstone e madeira Tá bom, tá bom Madeira primeiro, depois a endstone Jogamos tudo Ó, toma aí Tô indo lá pro diamantinho Vamo que vamo Mano, no High Picks é bem difícil achar hack, né, véi? Ainda bem, mano Se você não achou hack, então hack não é Ah, quem vai ser? Oh, my God Ô, louco, o vermelho já tá roxando nós Mentira, aí eu nem protegei ainda Matei J, tá amarelo aí, mano Vai logo, véi Amarelo lembra ladrão Vermelho já tá focando nós Ladrão aí pra quem? Nossa, os vermelhos já tá focando, não Tô brincando, véi Tô vendo, mano, tô vendo Ah, mentira, véi Por que os caras tão fazendo isso? Ah, mano, eu vou indo pra ilha dos caras lá, mano Nem digo, véi Ah, o verde tá vindo Ah, tá zoando Não tô, eu queria tá zoando Queria tá zoando Que isso, mano? Nossa, mano O cara me jogou lá pra ponta do meu orelha, mano Galera, por favor Alguém vem Vem comigo Agora deu os amarelo Abençoa aí, América, caramba Morri no Void Void não, né Tomei dano de altura Matou? Pegou o diamante Outro lá em cima Outro lá em cima Outro lá em cima Dois diamantes, mano Matou no bão Aguenta aí, suco Ó, Jota, tem cara aqui Ó, o vermelho aqui, mano Também Morrer, vou morrer, vou morrer Meu Deus, com pouca vida Mano, esses caras são muito chatos, véi Na moral, mano Galera, como que ganham bad yours, mano? Desse jeito? Não tem como Por que que os caras tão... Eu não tô entendendo Por que que os caras tão focando a gente, mano Na boa Não sei, véi Não faz sentido Ninguém tem tag Eu tô de fake, é? Você tá de fake Ah, galera, galera Vou morrer Mano, galera Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Mentira Nossa, mano Que isso, pessoal? Mano, não tem como, cara É impossível ganhar isso aqui O pior bad Não, essa partida daqui tá... Não, o pior vídeo de bad wars, véi De verdade O pior vídeo... Sério, por que, mano? Eu juro, galera De verdade, mano Como que a gente consegue ganhar isso aqui, mano? Desse jeito? Não tem como, é o pessoal focando, né, cara? Ah, morri, mano Ah, é muito feio isso, mano De verdade, pessoal Não é pra focar assim na gente Eu sei que a gente é o bebê de vocês Não, mas... Não, o duro aqui é gringo, mano É gringo É tudo gringo É tudo gringo Não tem um porquê o cara focar a nós Não é gringo, não Não é gringo, não O AJ morreu? Putz Vamos, vamos no vermelho, vai Vamos no vermelho Não tem picareta, não adianta, mano Não tô nem aí Eu vou matar ele sem picareta, mano Bora, bora, bora Tô sem bloco, hein, gato Não, já era Tem trepa aqui Ah, meu Deus do céu Tô sem bloco, hein, gato Não, não tem como E duro que eles são muito nube, ó Ah, não vai ter como Matei São muito nube São muito nube ainda Por cima Meu Deus, que ódio Calma Galera Galera, de verdade, mano Nunca façam isso, véi Sério, mano Nunca façam isso no Bad Wars, galera Que certo, mano Que certo, mano Morri Vamos pra outra Vamos ver Vamos ver como vai ser a terceira vez Mano Que isso O que você tá puto, mano? Nossa, eu tô bravo, mano Meu Ô, pra que fazer isso? Coisa de escroto, mano Não, mano Juro Impossível, galera Impossível mesmo Porque, mano De verdade Não tem sentido fazer isso, mano Não tem um pingo de sentido Stux Não, não tô sem papo Vamos conversar, mano Falta cinco segundos Cadê o AJ? Mano, eu queria saber Se o Stux namora comigo, mano Falando sério Mano, não sei por que Mas eu tô sentindo Que essa partida vai vencer Tem sentido que talvez não, hein O AJ tá parado, Stux Sei lá Vídeo do Casio Ele não fica assim Ele não quer gravar vídeo, né? Vídeo do Casio Ele tá aqui, ó Andando Casio, Casio Casio, olho, olho, olho Casio Stux, faz o seguinte Faz o seguinte Vai pegar diamante Me dropa aí os seus ferros E os seus ouro Não, como é que eu vou pegar diamante Sem bloco, né? Tá, eu vou proteger Tá, galera Tava fazendo um corte Numa thumb aqui, mano Foi importante, né, galera? Nossa, Stux No do Casio Ele não faz corte Ele tá gravando É, não Aí é tenso, né, galera? Quando você acha que o cara é seu amigo Mas o vídeo dos outros Ele é uma coisa Stux Você gosta dele? Olha, ele tá FK de novo Tá FK de novo, cara Nossa, mano Mano, ele tá FK J, como é que tu pode ficar FK no vídeo do Casio? Nossa J, você não tá falando, né, J Mano, ele tá FK, mano Galera, vamos lá no canal dele E depois vocês vão no meu canal E se inscreve Ai, meu Deus, mano Os Stux Não valem um centavo, mano Mano, olha a minha ponte Que ostentação Tua ponte é de... É de tudo Bom, galera Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Ô, J Você tem uns blocos pra emprestar, mano? Pra nós ir pro outro dia, mano? Ele já tá indo, né? Cheguei, mano Tô indo, tô indo Acho que dá esses bloquinhos aqui Cara, cês tão vendo Quão impossível tá sendo gravar hoje Bad Wars De verdade, mano O pior dia Não, o pior, mano O pior dia para brincar Para com isso Não aguenta mais É um vício Um vício para... Um vício jogando? Meu Deus Mano, eu vou sentar a bunda Nesse diamante aqui Vou ficar, mano Nossa, que quentinho Tu tá aqui Quem é que tava aqui antes? Era você, Pedro? Era os Stux Ah, era os Stux Bem que eu percebi Que tava quente demais É que tem uma bunda gostosa, né? Aí eu vou te ficar devendo Essa... Não, o Stux É a maior tabunha, mano Ô, louco, mano Oi, Stux Pode postar Aquela foto que a gente tirou Juntos lá na rodoviária, mano Vou postar amanhã, eu acho Lu, pelo amor de Deus Você tava bonito, mano Não tô bonito Lá eu tava bonito, mano Saudades Não, só tu, né, cara Eu tenho que tá bonito também, né, Tchê? Não, você tá bonito sim, mano Pode confiar, mano Oh, 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 oh Que isso, cara? O amarelo tá vindo O amarelo tá vindo Matei Boa Matei com aquela tática É muito top, mano Boa Mano, os Stux Tem que proteger, mano Ah, ele faz tática É Ô, pega diamante aí, velho Pra não botar sharp Fazendo isso, tô fazendo isso Boa, Jato Isso aí, moleque Mas eu acho que eu vou botar sharp não Vou botar ford, mano Você que sabe É, mano, é o jeito, velho Acho que isso que deveria calar a boca dele Antes de falar alguma coisa, mano Nossa, mano Essa patada violenta Ai, até parece que é brava, né Até parece que tá brava Tá, tô com dois dimas, tá aí Deixa eu voltar Chega aí, tá no baú já Meu Deus, galera De verdade, mano Eu não tô zoando Jato, me dá um ano Me dá um ano Rápido, mano Tem que ser pra agora Ó, tem dois dimas no baú Botei lá Beleza, meu caro de lua Meu garanjo A melhor proteção agora, hein A melhor Não, para com isso Agora chegou o Stux Na moral, eu não aguento mais isso Ó, ó, os caras viram, os caras viram Os caras Que isso? Ah, não O Stux estragou o joguinho, mano Não estraguei Olha aí, que top que ficou Estragou o joguinho, tem água Ah, é verdade, né Perigo constante Ó, vou colocar então o Forger Ah, você colocou? Vou lá pegar mais diamante Tá, vou colocar Manic Miner agora Pronto Depois a gente coloca o teu Sharpness Fechou Isso daí é top Acho que essa aqui não é ganha, galera Não sei por que eu tô sentindo isso Tô matando os malucos aqui, ó Pedro Beleza Vou ir pro amarelo Vamos, vamos, vamos Pau, o azulzinho tá podre, hein, mano Acho que dá de... Não vai dar Ah, você tem... Você tem explosão? Explosão não Só tem o... Ah, ele não fala nada Stux? Stux? Oi Alô? Eu tô de boa, tô de boa Alô? Oi Alô, tá me ouvindo? Calma aí Quebrei, quebrei, quebrei Stux, tô te ouvindo assim, ó A J que bugou, mano Ah, tá Ó, o amarelo eu acho que eles tão vindo... Não, não, beleza, beleza Tá quebrado? Então tá de boa A J? Matei todos! Uou! A J bugou, a J bugou Lí, 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 Lí Stux? Mano, agora... Agora quem tá... Oi, oi, mano Olha, o J ficou bugado É, eu fiquei mó... É, mano Mó bugado Triste, né, mano? Nossa, jogamos... Você não conseguiu explodir? Você tinha explosão ou... Não, eu tinha Picareta e Machado, mano? Ah, bom Achei que você tinha explosão, mano Fui lá, eu quebrei Mas tancou mó bem, mano Você viu? Nossa, foi top, mano Ainda bem que a gente fez sem o Stux Mas eu ia fazer com o Stux Fiz com o Stux, mano Tava perdido, mano Na moral O Stux, você gosta quando a J fala mal de você? Quem tem diamante? Quem tem diamante? Quem tem diamante? Eu tenho nenhum Mas que ele é Sharpeners, mano Não, não tem Ah, Sharpeners? Ah, sabe Sharpeners? Sharpeners Ah, é oito, é oito, mano Jesus, quantos Ah, eu vou dar Sharpeners pra vocês daqui a pouco, mano O AJ já tá indo lá Peraí, peraí, peraí Ah, o Yellow já foi O Yellow já foi O Amarilo já foi, mano Meu Deus, esqueci esse barulho Tá liberado aqui pra vocês O AJ é um guerreiro ninja? O AJ é um guerreiro... Não Um guerreiro ninja? Ai, show Ô, os caras tão com um Sharpeners na espada Do azul Tá, beleza Eu vou colocar Sharpeners pra gente agora Legal, os caras mataram no Void Os Verde tá forte Pronto, Sharpeners, Sharpeners Não, os Verde não tão muito bem defensivo lá, mano Não, mano Mas a gente tá top aqui na nossa... Ai, minha tatuagem ardeu Ai, minha tatuagem ardeu Ai, minha tatuagem Calma aí, bora Olha só que bonito que tá na nossa casa aqui Sucs, confio em você, mano Eu também, eu também confio em mim Vamos soltar o bom AJ, vamos comigo lá no azul ou no verde, sei lá Tô indo no verde, tô indo no verde, tô indo no verde Tá, fechou Pô, eu acho que o azul tá tranquilo da gente ir Eu vou lá Você confia em mim, Sucs? Eu vou contigo se tu quiser, bebê Mano, é eu e o azul destruindo o verde, mano Ah, então vai ser fácil Eu vou ajudar Eu nem ligo, eu nem ligo, tá ligado? Não tem ninguém no azul Então vai, vamos, vamos Não tem ninguém no azul Quebrei, quebrei, quebrei Vamos pra azul, vamos pra azul, vamos pra azul Tô indo pra azul, tô indo pra azul Vem logo, vem logo, vem logo, Pedro Eu tô indo pelo meio Não, me derrubou, me derrubou, me derrubou Muito me derrubou esse azul desgraçado, velho Tô triste Agora eu fiquei triste Agora eu fiquei doido igual caramelo Toda onda com camaro amarilo Eu sou um esquilo Ai, merda Uou Sucs, vem, vem, vem Não vou poder, vou ficar devendo Ah, tá zoando Ah, merda Eu ia quebrar, mano Eu ia quebrar, Sucs Eu acho que não Eu ia, tonto Ele ia, se ele falou que ele ia Tu não discorda do meu namorado Pedrinho Verdade, verdade, verdade Mano, vou lá no amarelo pegar minério Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce Eu acho que é mentira Eu tô tirando onda de um ninho amarelo Morri no Void com cinco diamantes Alguém, oh, 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 oh Tem alguém na antena, na antena Aonde? Pra aqui Tô matando Tem alguém na antena Tem outro, tem outro Tem outro Tô matando Boa, 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 boa Era só Tá, matei Ativa outra trap, mano Pega diamante Repô trap, mano Reprotege Cara, vocês viram a minha armadilha Mano, eu sou muito lol Como é que é? Como é que é? O tirite Onde é que é o trap, mano? É a trap, pô Primeiro É o primeiro Tem que tomar cuidado, tá, galera O que eu tô querendo fazer aqui? Ai, eu tô querendo o... Ah, tá, é aqui Ó, azul, 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 azul Na frente, pelo meio Pelo meio, pelo meio Ah Quebrou, tá lá Não quebrou, não quebrou Ah Relaxa Péssimo momento Nossa, boinha, Jota O cara tinha avisado e tu colocou Tu é burro Sim Calma, Jota, tá morto já Matei Tá vindo mais um azul Mentira, mano Eu acho melhor a gente ir lá focar eles agora Tô tentando Ai, ai Eu acho melhor a gente focar agora Alain Suks Hã? O azul Tá aí, ele tá aqui na ilha? Ah, morri, mano Morri com o azul, o maior imbecil, mano Não, Jota O azul tá vindo, o azul tá vindo Ele tá Calma Ele tá, ele tá vindo, ele tá vindo Vamos lá neles Eu tô indo lá Eu tô indo Tô indo lá, senhor Pedro Jota Fica na ilha, fica na ilha É a última, velho Vou ficar na ilha, vou ficar na ilha Múltimo momento Azul contra vermelho Stux, vai pro lado Vai rápido, Stux Calma, calma Eu vou lá, explodir Explodir aí, explodir aí Eles tem coisa Te ajudei? Não O que? Não Nossa, a cama ficou exposta, véi Só que veio dois, Stux Vocês devem ter ido comigo, mano É, Stux Por que tu não me esperou, cara? Por que eu tava na treta? Ó, eu tô aqui, ó, mano Se tu quiser vir, eu tô aqui, ó Vai lá, pula, mete o louco Vai lá, vai lá, vai lá, pula Não, não, não Tô com... Ah, eu vou te esperar Tu não quer vinho? Não, eu vou pegar a Esmeralda Não quer vinho? Ah, quer vinho Nossa, eu vou matar o Stux Por favor, por favor, faz um favor pra humanidade, ou... Ah, o cara me derrubou first Que? Ah, morri pra nada, mano Eu acho que ele é hack Porque ele conseguiu me acertar lá longe, mano Lá, lá Ah, mano, eu não acredito que eu corri no Void com dois melhor do que faltava pra eu comprar minha calça Que burro, que burro, mano Mano O azul vai atacar a nós com força agora Não vai, não vai, não vai Eu tô indo pra amarelo pegar... Eu tô indo pra amarelo Ó, tá vindo, tá vindo Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Sai, su Que chato ele Sai, jato Ué Tá quebrando Ele tá quebrando, ele tá quebrando Mano, eu vou ir pra azul por essa parte dele aqui, ó, mano Então vai Ó, eu vou ir pelo canto Eu vou ir pelo canto aqui, que eles não estão Dropa o Dima, dropa o Dima aí que eu vou pegar Tá Tá o quê? Nem tô perto, eu tô falando Né? Ó, e oito Dimas Ó, tem oito também, bota no Ender Chester aí Que, no, no chest normal, quer dizer Ah, o que que tu vai usar? Destruir! Não, não destruir! Nossa, mano, eu desolvi, véi Faltou muito pouco, mano Tá ligado quando cê destrói, laga, mano Coloquei já, pega Bota no banco, eu tô indo aí Ah, mano Tô indo, tô indo, tô indo Mano, por meia coisinha de nada, velho Nossa, fiquei muito triste agora, mano Sério? Vai, eu vou contigo, cara Eu tô com umas picaretas aqui, ô, AJ Vou contigo, Joey Vai lá, vai lá, vai lá Vem, vem, vem comigo Calma aí, mas é pra esperar mesmo que eu tô indo Vem aí, mano Tô avançando aqui, tô nem vendo Calma, 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 calma Calma que eu vou contigo, Joey Eu tenho umas coisas legais Espera, eu tenho um explosivo Pronto, tamo batendo mais rápido Ah, eles tem arco Aí ferrou Tô indo Eles tão muito pouco de vida, Stux Se você irritar muito, eles cê mata, velho Tô indo Agora é minha vez Eu caguei, fiquei caguei no biscoito Matei Matou? Ai, tem mais um Ah, ah, cu de azedo Tá, vou Mano, se todo mundo lá Se todo mundo agora Tô indo, tô indo, tô indo Nesse exato momento Tô indo pelo meio Vou pelo meio Eu vou pelo meio Vamo agora, vamo agora, vamo agora Vamo agora, vamo agora Ignora, ignora tudo Ignora tudo, ignora tudo Só vai, deixa eles quebrar a nossa ilha, vai Não Vai, só vai, mano Só vai, só vai, só vai Dá pra vencer, mano Bora, bora, bora É agora Vai, só vai Tô aqui Ah, me derrubaram já, mano Bate Ah, mano Não rolou, pai Acho melhor a gente se equipar, mano Porque os caras tão muito melhor que a gente Não, a gente tem que pegar Mano, muito negócio que explode Meu Deus, esse vídeo vai ter uma hora de Bad Wars É, uma hora de... Na moral, na moral Vamo pegar um monte de negócio que explode Tu pegou diamante pra o que, ô Coloquei armadura e haste Ah, mano O que que foi? Tem que colocar no negócio de forge aqui, né, cara? É, mas gente, tá forte agora, gente Tá vindo, mano Tô indo, tô no amarelo, tô no amarelo Mano, ele tá indo pelo meio Hum Não, não voltou, voltou Pelo meio, pelo meio, pelo meio Tá vindo agora Pelo meio Ah, ativou a trap Morreu sozinho, morreu sozinho Tem certeza, certeza? É, mas o do meio ainda tá ali O do meio ainda tá ali Meu Deus Stux, traz diamante pra mim, mano Traz diamante pra mim Só tem um, só tem um Tô indo com dois A gente precisa colocar no negócio pra reabastecer os nossos minérios ali, Tchê Sim, 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 sim Ó, tá vindo azul Tá vindo azul, tá vindo azul Tá vindo azul Eu tenho quatro diamantes Tenho oito aqui Vou ver se dá pôr pra forge Calma aí Tá, tá vindo aqui, tá vindo aí Fupei Não, a forge Não é o Manicminer não, cara Eu não botei o Manicminer, tá maluco? Calma Tô indo Acho que pelo meio deve ter gente, cara Vai pelo meio, Stux, eu vou pelo lado Tá, peraí, vamos botar em forge Vamos botar em forge Já coloquei Já colocou? Boa Atrasado, desculpa aí Galera, tô com uma pequena Matei um, matei um, tô indo Calma Vem, 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 agora É agora Tô indo Ah, eu tô sem nada, mano Vem, dá nada Mete o louco, vem Vai, vamos meter o louco, Stux, vai Vai, 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 vai Eu tenho bloco Ah, ele já tá lá no meio Ele já tá no meio Não vai rolar Vai explodir, vai explodir Ah, meu Tô vendo ali Ele te matou? Matou Fez e morou Vamos esperar Jota, não vai, não vai Vou voltar Deixa eu ver o que tá rolando Ah, tô aqui, tô aqui no meio Tô aqui no... Na nossa ilha Tô indo lá, tô indo lá de novo Eles tão mal de vida, mano Tô indo, tô indo Tá, então tô indo Ó, Jota, espera Fica aí, volta aí, volta aí, volta aí Volta aí, vamos todo mundo Vamos nós três, vamos Tá, tô indo, fui Meu Deus Calma, Jota Não rolou, não rolou Tô indo Tentei recuar, mano Não deu Tá Pega Otário Vai, 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 vai Vem, Jota, agora Vem de seco, vem seco Tô indo, tô indo, tô indo Tô pegando bloco Vai, eu taco, tudo isso aí, eu taco, tudo isso aí Vai, 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 pode ir Não deu A Jota tinha que tá aqui e morri Não deu muito certo não A Jota tinha que tá aqui Ah, mano Tá uns três ali, mano Cara, a gente tem que tocar Não, a gente tem que tocar aqueles negócios Me ouve, mano Joga aqueles ovos lá neles Sim, mano Mas eu tô falando Tem que ficar de boa ali, mano Segundos ainda Calma aí Tá, vamos esperar Ó, tem gente vindo aí Ó, Jota, ó, Jota Jota, Jota, Jota Por onde? Ai, boa Ai, que difícil, cara Nossa, galera, tá muito difícil Eu tô muito triste A gente tem que pegar um negócio de diamante Eu vou pro meio pegar O banheiro é do lado O banheiro é do lado, o banheiro é do lado O banheiro é do lado, o banheiro é do lado O banheiro é do lado, eu já volto Tá, e eu vou pro meio pegar a esmeralda Tá, e eu vou atacar eles brincando Vai, vai, vai de boa, não vai aloprar Matei um Ok Bah, no meio tava cheio de esmeralda, mano Matei outro Eu morri porque reviveu Merda Mas eu fiz eles perderem um pouco de tempo Três esmeralda, três esmeralda Três esmeralda Vou ficar atacando eles toda hora Pra zoar Demorou? Tá, tô com oito esmeralda Eu vou comprar o quê? Eu queria armadura Vou comprar uma calça Ah, tu não tem? Então vem aqui Coloca no barco que eu tô indo aí Pera aí Tá A Jota Ele tá indo pro verde Tá voltando Tô voltando, tô voltando Eu comprei um Os negocinho de jogar, mano Nossa, me jogaram no Void, mano Galera, tá difícil pra caramba Vou comprar os negocinho, mano Tem diamante, tem diamante Tão vindo um Um tá vindo Um tá vindo Pela esquerda Aí, suco, 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 suco Um tá vindo, gente Um tá vindo Eu tô longe, eu tô longe Eu tô pegando Peguei, peguei Calma, calma Que ele vai tentar derrubar aqui O outro também tá vindo O outro também tá vindo Mano, galera Vai ser tenso isso aqui, vai Vamos Calma Tá aí, vocês querem ir lá Atacar eles? Eu tô indo Eu tô indo Se pá que não tem ninguém lá, mano Tá Tem um Tem um Se eu pegar é nosso Se eu pegar é nosso Se eu pegar é nosso WTF, mano? Jogou o cara no Void Ele voltou, véi Vai, vai, vai Taca, 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 taca Agora Eu não tenho nada Não tenho nada Eu tenho picareta, vai Dá cover, dá cover Tá, eu tô indo Tô indo aí, tô indo aí Eu vou jogar um negócio Que explode aí Quebrei, 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 quebrei Quebrei, quebrei Ah, moleque Boa, Jota Caraca Caraca, velho Deu bem, deu bem Deu bem eles Faltou um Faltou um Faltou um Meu Deus do céu, véi Conseguimos vencer aqui O Bad Wars, galera Depois de duas partidas Chatas Que focaram a gente A gente conseguiu no final Ganhar Foi muita época, né, mano Mano, muita época Juro Deixa muito like nesse vídeo, mano Merece 5 mil likes esse vídeo Se inscreve no canal da Jota e do Stux Que está na descrição Vou ficando com o vídeo por aqui Segue no Instagram Que está na descrição também Né, segue lá pra você ver Fatos bonitas E também outra coisa Ativa o sininho do canal Porque sai 3 vídeos todos os dias 1h30 da tarde 7h30 e 9h da noite Achei muito importante E é isso aí Mano, segue eu também nesse Request que eu faço live todo dia E é nóis Dá um tchau, Stux Falou E dá um tchau, Jotinha Valeu, galera Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau